River e Fortaleza entraram em campo pelo grupo D da Copa do Nordeste. As duas equipes queriam a liderança. Em jogo aberto, Fortaleza tomou a iniciativa e logo aos 19 minutos do primeiro tempo, Cassiano bate cruzado fazendo 1x0 para o Leão. O River não conseguia pôr em campo o mesmo futebol de jogos anteriores e pouco perigo levava a meta do goreiro da Eola. Então o Fortaleza foi ao ataque e com a fragilidade da defesa tricolor, foi a ver de Wanderson bater cruzado e fazer o segundo do Leão. Com a derrota parcial por 2x0, o River voltou para o segundo tempo com Jorge Michael e Fabinho. O River jogava diante de sua torcida, mas que parecia jogar em casa, era o Fortaleza. Então Fabinho apareceu no jogo e de perna esquerda marca um golaço, diminuindo no placar. Com a pressão do Galo, pênalti, que esquerdinha, bate e faz o gol de empate. E no final do jogo, Fortaleza poderia ampliar e sair com a vitória, mas o reflexo do goleiro Nailson garantiu o empate em 2x2. O River perdia por 2x0. Ele saiu do banco, deu o empate, um empate com sabor de vitória e correu para o abraço da torcida. O nome dele é Fabinho. Fabinho! 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 Esperei essa oportunidade e hoje foi o dia. Consegui marcar um golaço, foi um golaço mesmo lindo, para incendiar essa torcida e conseguimos o gol do empate com esquerdinha de pênalti. Agora vai brigar pela liderança dentro da casa do adversário. Agora tem 15 dias aí para acertar os erros, para nós ir lá e fazer um grande jogo e não buscar os três pontos lá. Do lado de fora, o técnico Hélio Pinheiro analisa a equipe do River dentro de campo. Para ele, mudanças não deverão acontecer de forma drástica. Não é pelo primeiro tempo que a gente fez, que a gente jogou mal, mas não é que a gente tenha que mudar algumas peças. A gente tem que trabalhar, pensar nisso. Agora é esfriar a cabeça e pensar nas próximas partidas e procurar corrigir os erros que a gente cometeu no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e procurar corrigir para a gente chegar às vitórias. Essa correção tem 15 dias até o próximo jogo contra o Fortaleza. É um tempo bom. É um tempo bom para a gente trabalhar. Eu acho que a gente tem um tempo bom aí agora. Vamos trabalhar, pensar bem direitinho para a gente conseguir, nos próximos jogos, a gente conseguir a vitória.